A CIDADE NO BRASIL Tome-se tanto, enxugue seu pranto Eu não sou santo, sou igual a você Os vícios do ego são tantos Mas no entanto existe um poder Além desses medos errantes O cosmos acena um novo dever Sei que ainda anseio um novo amanhã Ainda anseio um novo amanhã Ainda anseio um novo amanhã Mas quando não mais anseio Eu faço amanhã Venho trazer um preceito e erguer As minhas mãos ao te oferecer Tome-se tanto, enxugue seu pranto Eu não sou santo, sou igual a você Os vícios do ego são tantos Mas no entanto existe um poder Além desses medos errantes O cosmos acena um novo dever Sei que ainda anseio um novo amanhã Ainda anseio um novo amanhã Ainda anseio um novo amanhã Mas quando não mais anseio Mas quando não mais anseio Eu faço amanhã Ainda anseio um novo amanhã Ainda anseio um novo amanhã